Banco Central aponta crescimento da economia brasileira em fevereiro, R$ 854. Esse é o valor proposto para o salário mínimo no próximo ano. E mais, Operação Anaconda, mais de 19 milhões de dólares são recuperados pelo Ministério da Justiça. E ainda nesta edição, medicamento 3 em 1 usado no tratamento do vírus HIV, está disponível para todos os pacientes do SUS. Prática de atividade física e alimentação saudável tem aumentado no país. Ainda assim, o Ministério da Saúde alerta que mais da metade da população está acima do peso. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 52,5% dos brasileiros estão acima do peso. Mas os hábitos da população têm mudado. As pessoas estão comendo melhor e praticando mais atividades físicas. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Ver parques ocupados por pessoas praticando atividade física, seja ela uma corrida ou uma simples caminhada, ficou mais comum nos últimos seis anos. Em 2009, 23% da população gastava pelo menos meia hora por dia durante a semana praticando alguma atividade física. Hoje, 41% dos brasileiros fazem isso. Os números são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Além de praticar mais atividade física, o brasileiro também está mais preocupado com alimentação. 36% dos entrevistados na pesquisa afirmaram que comem frutas e hortaliças frequentemente. Para o Ministério da Saúde, essa é a combinação perfeita para evitar uma série de doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. Nós temos muito o que comemorar, mas ao mesmo tempo conclamar a sociedade brasileira a continuar enfrentando o tema da alimentação saudável e das práticas, das atividades físicas como uma necessidade de uma vida mais saudável para cada um dos brasileiros, mas acima de tudo para a própria saúde do Brasil. Foi exatamente o que fez Valdir Filho. Ele perdeu quase 50 quilos em um ano. O servidor público, acostumado a ficar sentado no escritório e sem fazer atividade física nas horas de folga, chegou a pesar 132 quilos. Hoje está com 84. Ele conta que não fez cirurgia nenhuma e nem tomou remédio para emagrecer. A receita é simples. Atividade física associada à boa alimentação. Essa união da atividade física com a alimentação adequada realmente mudou a minha vida. Estruturou, me deu outra disposição. Hoje eu sou um cara totalmente diferente do que eu era um ano atrás. Mesmo com exemplos como o de Valdir e cada vez mais brasileiros praticando esportes, 52,5% da população adulta do país ainda apresenta excesso de peso. Números que estão ligados ao sedentarismo, mas que segundo o Ministério da Saúde seriam maiores se não houvesse esse aumento no interesse por uma vida mais saudável. Se não tivéssemos este aumento importante na atividade física e ao mesmo tempo impactos significativos numa alimentação mais saudável com aumento da ingestão das hortaliças, das frutas, diminuição do refrigerante, da carne vermelha, junto com esse impacto da atividade física, nós provavelmente teríamos uma carga de obesidade e sobrepeso muito significativa seguindo a tendência mundial. A meta do governo é reduzir o sedentarismo para 10% da população com mais de 18 anos até 2025. Hoje, segundo os dados da pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, quase 49% dos brasileiros são sedentários. Para ajudar as pessoas a terem hábitos mais saudáveis, o Ministério da Saúde montou um portal na internet. O endereço é esse que você vê aí na sua tela. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão ocorrer entre 5 e 21 de agosto de 2016. O evento vai reunir 10.500 atletas de 205 países. Hoje, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, disse que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado disse nessa comissão que o governo federal vem apoiando os atletas brasileiros para que consigam um bom desempenho na competição e que as obras estão dentro do cronograma previsto. Na audiência com os senadores, o ministro destacou que o esporte brasileiro vive um momento especial com os grandes eventos esportivos. Sobre as Olimpíadas, o ministro do Esporte lembrou o legado que a realização dos Jogos deixa para o país. Jorge Hilton destacou que o governo federal vem apoiando financeiramente atletas e equipes para que tenham bons resultados, ao mesmo tempo que investe na modernização da estrutura esportiva brasileira com a criação de uma rede de centros de treinamento de alto nível por todo o país. Houve um plano ousado aí com quase 7 mil atletas que estão sendo beneficiados. Além desses, 400 deles estão recebendo bolsa-pódio, são atletas que têm uma performance de alta performance e que têm condições de subir ao pódio, além de infraestrutura de esportes que a gente está levando através da rede nacional de treinamento para todo o Brasil. De acordo com o ministro do Esporte, as obras olímpicas em andamento para a realização dos Jogos estão dentro do cronograma. A expectativa nossa é que muitas dessas instalações já serão entregues ainda este ano e há tempo no próximo ano para que a gente tenha Jogos Olímpicos e Paralímpicos com grande sucesso e um grande resultado para o Brasil. O governo federal tem feito investimentos para estimular a prática de esportes por jovens com programas como Atleta na Escola e Esporte na Escola em parceria com o Ministério da Educação. Também estão sendo criados centros de iniciação esportiva com equipamentos multiuso para a formação de atletas em 250 municípios, além da construção de 10 mil quadras esportivas no país. Representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura apresentaram hoje a pauta de reivindicações do 21º Grito da Terra. Este ano, o tema do encontro é o desenvolvimento rural sustentável. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura apresentou cerca de 200 reivindicações para melhorar a vida de quem vive no campo. Entre os pedidos estão o avanço na reforma agrária, o fortalecimento da agricultura familiar e a proteção dos assalariados rurais. A entidade pede ainda a liberação de 30 bilhões de reais para o custeio e o investimento no setor, além da manutenção dos juros para a agricultura familiar na próxima edição do Plano Safra. Na questão previdenciária, a entidade quer acelerar a desburocratização do processo de aposentadoria rural. Os agricultores familiares, homens e mulheres, se aposentam homens aos 60 anos e as mulheres aos 55 com salário mínimo. Só que para eles provarem esta aposentadoria, eles têm que apresentar ao INSS um batalhão de documentos dos últimos 15 anos. Em resposta às reivindicações, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, diz que a pauta será estudada pelo governo e que levará em conta as possibilidades orçamentárias. A presidenta reafirmou o compromisso do governo com a implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária e reafirmou também o seu compromisso com a agricultura familiar, colocando três aspectos que são importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. A questão do cooperativismo, a importância de uma forma de agregar valor, maximizar os recursos. A questão da agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a vida e a saúde das pessoas. E também enfatizou a importância da agroindústria familiar. O governo também estuda o lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária após a reformulação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nós vamos fazer esse plano até o final do segundo semestre. Então, ele deve ter, na verdade, etapas, cronogramas. A gente pensa fazer primeiro conferências estaduais, depois a gente trabalha regionalmente até chegar na consolidação a nível nacional e de forma muito participativa. De 18 a 22 de maio, uma caravana de negociadores do 21º Grito da Terra Brasil virá à Brasília para dialogar com as autoridades em nome dos agricultores. Aumentar o acesso ao mercado internacional e facilitar a exportação. Temas que foram discutidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff com o Conselho Construtivo do Setor Privado para o Comércio Exterior. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. A ideia da reunião foi colher propostas do setor privado para aperfeiçoamento do comércio exterior. A presidenta Dilma Rousseff coordenou a reunião, que foi a primeira do Conselho desde 2011. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, explicou que foi discutido com o setor privado a elaboração de um Plano Nacional de Exportações, que deve ser anunciado nos próximos dias. O ministro adiantou que o plano deve trazer novidades, medidas como crédito para exportação, seguro e garantias, além de medidas de facilitação do comércio, como redução de impostos de exportação. O primeiro ponto é um ponto que diz respeito a acesso a mercados, ou seja, uma ação firme para melhorar as condições de acesso a alguns mercados que são importantes para o Brasil. Isso envolve, às vezes, ações, eu diria que mais convencionais, ligadas a acordos comerciais e exige também algumas ações, como já tivemos a oportunidade de fazer com os Estados Unidos, de tentar remover barreiras não tarifárias. E no caso dos Estados Unidos, lembrando que as tarifas de importação lá são muito baixas já, e nós estamos trabalhando com os Estados Unidos numa agenda de convergência regulatória e harmonização de normas técnicas. Na medida em que nós fazemos essa harmonização no mercado exigente, como é o mercado americano, isso amplia as condições de acesso do Brasil a outros mercados igualmente exigentes. O plano também vai definir uma lista de 30 países considerados prioritários para as exportações brasileiras. Aline. Priscila Machado, com informações ao vivo. Muito obrigada, Priscila. A economia brasileira voltou a crescer em fevereiro. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central. Em relação a janeiro, a variação foi de 0,36%. O cálculo considera a produção estimada da agropecuária, indústria e o setor de serviços, além da receita prevista em impostos. O índice é utilizado como uma estimativa para o produto interno bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. No Brasil, o PIB é oficialmente medido e divulgado pelo IBGE. A proposta do valor do salário mínimo para o ano que vem é de R$ 854. Quem tem mais informações é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Esse valor do salário mínimo de R$ 854 para 2016 está previsto no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi entregue na tarde desta quarta-feira pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ao presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros. É bom lembrar que o Congresso Nacional precisa aprovar o projeto de lei para daí o governo utilizar a LDO como base para elaborar o orçamento do ano que vem. Além do indicador relativo ao salário mínimo de 2016, o projeto de lei trouxe outros indicadores para a economia brasileira no ano que vem. Por exemplo, a economia brasileira vai crescer 1,3% em 2016. A inflação medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, vai fechar o ano que vem em 5,6%. A taxa básica de juros da economia, a Selic do Banco Central, vai fechar 2016 em 11,5%. Atualmente, a Selic está em 12,75%. O valor do dólar em relação ao real, numa média em 2016, vai ser 1 dólar igual a 3,30 reais. E o superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública, vai ser, em 2016, de 2% do PIB, o produto interno bruto, conjunto de bens e serviços produzidos pelo país. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que todos esses números são uma previsão e eles podem ser ajustados. Isso é um cenário econômico. Como todo cenário econômico, ele está sujeito a revisões, a atualizações. Um dos principais objetivos da nossa política econômica é justamente fazer a economia brasileira se recuperar mais rapidamente. Nós estamos trabalhando para que o crescimento se recupere mais rápido e nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e de inflação, mudarão para números mais favoráveis. Agora, Paulo, e o crescimento da folha de pagamento, quanto fica? Aline, esta é uma das novidades previstas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O governo estabeleceu uma regra para o aumento da folha de pagamento. Este aumento da folha de pagamento teria uma taxa limite, que seria uma taxa média igual utilizada para os três poderes. O governo federal, o legislativo e o judiciário. E o valor total desse aumento da folha de pagamento seria distribuído de forma proporcional a partir do número de servidores de cada poder. O governo federal, o judiciário e o legislativo. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou quais são as duas formas possíveis de aumento da folha de pagamento. A nossa proposta é que todos os poderes tenham um crescimento percentual máximo comum. Então, a folha de pagamento de todos os poderes tem um crescimento percentual comum. Então, você vai ter lá, vai crescer a folha de pagamento do governo federal como um todo, o governo judiciário, o legislativo e os demais poderes, vai ter uma taxa de crescimento. E essa taxa de crescimento, aplicada sobre a folha de pagamento, vai dar um determinado valor. Vai dar um valor que vai... O quanto você tem de valor para aumentar a folha de pagamento. E esse valor vai ser distribuído proporcionalmente entre os poderes. Proporcionalmente é o quê? A participação de cada poder na folha de pagamento. Dado esse valor, cada poder com esse valor decide, com sua autonomia, o que quer fazer com esse valor. Se quer alocar mais para reajuste salarial, se quer alocar mais para concurso, ou ambos. Nós já começamos um processo de negociação com o funcionalismo público federal, para definir qual vai ser a política de reajuste, qual vai ser a política de pessoal para os próximos anos. Ali no ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou ainda que o orçamento deste ano, de 2015, deve ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff na semana que vem, e o decreto de contingenciamento dos gastos públicos deve ser publicado pelo governo federal até meados de maio. O ministro Nelson Barbosa afirmou que este decreto de contingenciamento dos gastos públicos vai ser coerente com o reequilíbrio das contas públicas colocado em prática pelo governo federal. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Sálvia, com informações ao vivo. Muito obrigada, Paulo. Um acordo entre governos do Brasil e da Suíça vai permitir a devolução aos cofres públicos brasileiros de mais de 19 milhões de dólares. O dinheiro foi enviado a bancos do país europeu por pessoas envolvidas em uma organização criminosa descoberta pela Polícia Federal. O Ministério da Justiça anunciou a recuperação de 60 milhões de reais que estavam em bancos da Suíça. O dinheiro, que ainda será devolvido aos cofres públicos no Brasil, é relacionado à Operação Anaconda, iniciada pela Polícia Federal em 2003 e que prendeu envolvidos em uma organização criminosa especializada na venda de sentenças judiciais. Quando se fala de corrupção e de lavagem de dinheiro, não basta investigar. É necessário punir os autores dos atos ilícitos e recuperar os recursos que foram desviados dos cofres públicos. Nesse sentido, tem havido um esforço muito grande do Estado brasileiro em poder tomar todas essas medidas. Acordos de colaboração com outros países já permitiram que o Brasil recuperasse 500 milhões de reais que tinham origem ilícita. Outros 2 bilhões de reais estão bloqueados e podem ser devolvidos ao governo brasileiro nos próximos anos. É muito importante que todos os brasileiros e todas as brasileiras percebam que cada vez mais o Estado brasileiro é um Estado que se capacita e reage à prática de atos ilícitos. O Estado brasileiro seguramente é mais forte que o crime organizado quando as suas instituições agem em conjunto de forma harmoniosa. Uma economia de mais de 170% para os cofres públicos. Esse é o resultado de acordos entre a Advocacia Geral da União e servidores que reivindicavam na Justiça o pagamento de gratificações e de outros benefícios. O valor saltou de 45 milhões de reais em 2013 para 126 milhões de reais em 2014. O jurista Luiz Edson Fashim foi o indicado pela presidenta Dilma Rousseff para o cargo de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Fashim é advogado e professor titular de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná em instituição onde se graduou em Direito. Também tem pós-doutorado no Canadá e é autor e também organizador de mais de 40 livros na área de Direito Civil. O nome do advogado será enviado ao Senado, onde ele será ouvido. Se aprovado, vai assumir a vaga de Joaquim Barbosa, que se aposentou no ano passado. A partir desta quarta-feira, as ligações locais para telefones fixos realizadas nos orelhões da Oi em 15 estados não vão poder ser cobradas, ou seja, vão ser de graça. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, porque a empresa não atingiu o número mínimo de orelhões em funcionamento. O acesso ao medicamento 3 em 1 para o tratamento do vírus HIV foi ampliado esta semana. Antes, o remédio era distribuído apenas para as pessoas que iniciavam o tratamento. Agora é para todos os pacientes, os novos e os antigos. Com isso, a pessoa deixa de lado vários comprimidos e agora passa a tomar apenas um. A combinação dos medicamentos tenofovir, lamivudina e efavirense costuma ser a porta de entrada do tratamento de pacientes diagnosticados com o vírus do HIV. Antes, os pacientes precisavam tomar os medicamentos assim, separadamente. Agora, o 3 em 1 reúne num só comprimido os três remédios. Tanto pacientes novos quanto antigos podem receber a combinação. O Ministério da Saúde investiu 80 milhões de reais na aquisição de 90 milhões de comprimidos, o suficiente para atender a demanda dos próximos 12 meses. Isso é uma vantagem enorme em termos de adesão para os usuários, que em tempos passados já chegaram a tomar 10, 12 medicamentos comprimidos por dia. Então, é uma excelente notícia. Estima-se que aproximadamente 700 mil pessoas vivam com HIV AIDS no Brasil, cerca de 0,4% da população. Desde 1996, o país garante acesso universal ao tratamento, que cobre hoje mais de 400 mil pessoas. O diretor do departamento de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, diz que novas orientações de tratamento aumentaram o acesso a medicamentos contra o vírus. A supressão de carga viral que a gente obteve desses pacientes foi tão boa quanto antes, mostrando que mesmo pacientes que estão bem clinicamente ou não têm a resposta imunológica ainda afetada, mas que é recomendado fazer o uso imediato do medicamento, esses pacientes estão aderindo ao tratamento e, portanto, sua carga viral está sendo suprimida. Vai até essa sexta, décima edição da Feira de Defesa e Segurança da América Latina. Desenvolvedores de artigos como armas, sensores e satélites mostram as tecnologias para dezenas de países no evento que é o maior da América Latina nesse setor. Hoje, você acompanha um dos destaques da feira. É o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFROM. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, um dos projetos estratégicos na área de defesa, é desenvolvido pela Embraer, empresa brasileira de aeronáutica. Com equipamentos como radares, sensores e satélites de última geração, ele vai dar informações em tempo real, para que agentes possam abordar criminosos e combater crimes nas áreas de fronteira. O Sistema de Monitoramento de Fronteiras deve coibir crimes, como o tráfico de drogas, armas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os investimentos devem chegar a 12 bilhões de reais. A maioria dos equipamentos e tecnologias é nacional e será fabricada no Brasil. Segundo o Ministério da Defesa, é o maior projeto de vigilância de fronteiras do planeta. Ele já está operacional, já foram entregues vários equipamentos para o Exército Brasileiro. Inclusive, alguns desses equipamentos já estão expostos aqui no nosso stand hoje da Embraer Defesa e Segurança. O Centro de Comando e Controle Móvel, que está aqui no stand, os radares M20, o sensor de comunicações de inteligência, para dar todo esse suporte que o Exército Brasileiro precisa nessa missão. Na feira também foram expostos alguns dos recursos de segurança que serão usados pelo Ministério da Justiça nas Olimpíadas. Uma das tecnologias é um balão com câmera de alta resolução para monitoramento de áreas de grande concentração de pessoas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!